Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar mais um pouquinho sobre mineração e sobre mineradoras. Eu sei que eu falei, ah, a SK19 Pro que custa R$14.000, a Watchminer M30S que custa R$10.000 e vocês ficam, não, mineração não é pra mim, eu não tenho R$10.000 pra entrar em mineração, eu não tenho R$14.000 pra comprar uma mineradora. Então eu vou falar da mineradora que eu tenho, que é uma mineradora antiguinha, que é uma mineradora baixa renda e é uma mineradora acessível aí pra galera que quer dar o primeiro passinho, que é molhar o pezinho nesse mundo da mineração, beleza? Então pode ser acessível pra você também. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês a S0J9, ela tem essa carinha aqui, é bem essa aqui, ó, tem um anúncio dela aqui no Amazon, mas deve ser um anúncio americano, vamos ver aqui, provavelmente é. Mas ela basicamente tem uma fonte separada e tem um cooler na frente e um cooler atrás. Se vocês lerem na etiquetinha ali, ó, tá falando 14.5 TeraHashes, beleza? Então, essa é uma mineradora que foi lançada lá em 2017, se eu não me engano, essa aqui é a fonte dela, essa aqui é a mineradora, então ela tem essa carinha aqui, ela tem um consumo de 1.400 watts, mais ou menos, e ela tem um poder de mineração de 14.5 TeraHashes. Quanto que rende essa mineradora aqui? Então, aqui na pool da via BTC, que é a pool que é o minero, você vai estar ganhando com uma mineradora dessa aqui R$0,72 a cada 24 horas. Então, 24 horas minerando, ela vai te render a R$0,72. Vamos fazer uma continha aqui, 0,72 vezes 30, que você vai deixar um mês minerando, ela vai te dar R$21,60. Vamos pegar o dólar hoje aqui, R$21,60. Ó, essa mineradora já vai estar te dando mais de R$120. Essa mineradora vai te dar, tá dando R$121,92. Lógico que você não precisa vender o Bitcoin todo dia, todo mês. Você pode rodar esses Bitcoins, esperar uma alta do Bitcoin, uma alta do dólar, vender, pegar um spread maior aí, pegar um agio maior e ter um lucro maior aí. Mas essa mineradora aqui já rende R$121,00, beleza? Eu conversei com o meu fornecedor e ele está vendendo essa mineradora aqui a R$950,00. Então, menos de R$1.000,00 aí para você estar entrando no mundo da mineração, R$950,00 investido e um bagulho que vai estar te dando R$121,90, beleza? Se a gente pegar aqui R$950,00 e dividir por R$21,60... Peraí, fiz a conta errada. R$950,00 divididos por... R$21,60 é por mês, né? Ela vai ser R$0,72 por dia. Vai ser R$4,06. Então, divididos por R$4,06. Ela vai estar te dando um payback da máquina em 233 dias. 233 dias, mais ou menos, há 8 meses aí. Um pouquinho menos de 8 meses ela vai estar se pagando, beleza? Então, não é tão difícil, não é tão sobrenatural. Uma máquina dessas que não tem o melhor custo-benefício, não é a melhor coisa do mundo, já é uma máquina antiga, já é uma máquina usada, mas você começa a molhar o pezinho no mundo da mineração, você começa a aprender como é que funcionam as coisas. Então, é uma máquina bem legal. Então, uma S09J vai estar te rendendo isso aí. R$0,72 por dia ou R$4,06 por dia. R$0,72 por dólar, R$4,06 por real, beleza? Deixa eu ver se ela fala em satoshis, quanto que vai dar. Vai dar 110 satoshis, se eu não estou errando as contas aqui. Então, vai te dar 110 satoshis de Bitcoin, beleza? Então, era esse o nosso vídeo de hoje, era esse o recadinho que eu queria dar. Então, se você quer comprar uma mineradora dessa, me chama no WhatsApp aqui na descrição, que eu vou conversar com você e eu vou te passar o contato do cara que vende essa mineradora e entrega ela para o Brasil inteiro. Lembrando que essas mineradoras já são mais antiguinhas, não se fabrica mais, então é o que o cara tem no estoque de usada. Quando acabar as mineradoras dele, acabou. Ele não tem de onde ficar tirando a mineradora antiga usada. Talvez ele tenha outras mineradoras, mas talvez sejam mineradoras mais modernas e talvez tenham um preço maior, beleza? Então, é isso aí, piazada. Tudo de bom para vocês. Se assistiu esse vídeo até aqui, me deixa o teu like, se inscreve aqui no meu canal. Eu não te peço nada. Esse é o meu pagamento em troca desses vídeos que eu estou fazendo para vocês, beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.